Bom dia, meu povo. Gratidão por mais um dia. Gratidão por tudo. Só alegoria. Bom dia, Paçoca. Tomando um sol, ó. Foi uma noite bem gelada. Bem fresca, bem fresca mesmo. Graças a Deus, que está uma época de calor aqui. E a gente ficou suave, suave, suave na nave. Aqui em Prudentópolis, no posto Camper, a gente está. Foi bom, foi bom. Foi uma noite agradável. Mas parece que hoje vai ser um dos dias mais quentes do ano. Bom dia, Gaide. Bom dia, pessoa. O que está saindo aí? Aqui está saindo um misto quente. Show. O cafezinho já está no pente. Só alegoria. Já tomei banho, a barraca está ali, ó. A gente está se ajeitando já para partir. Vamos seguir sentido Guarapuava, parece que é o caminho agora. A gente vai estudar aqui, saber o que tem lá em Guarapuava, para a gente dar uma olhadinha. Show de bola. Só alegoria, meu pai. Tamo junto. Para você que é novo aí, peço que assista esse vídeo até o final. Se gostar, se inscreve, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário também, é importante para a gente, beleza? Aqui por cima passam os cards, que são nossas aventuras. Links dos vídeos das nossas aventuras na BR-319, BR-230, BR-364. Esses cards estão no decorrer do vídeo aí. Eu espalho cinco cards aí no decorrer do vídeo. Beleza? Só alegoria. E para você que quer fazer parte dessa aventura em tempo real, aqui embaixo tem umas fotinhos da galera que faz parte do nosso clube de membros. É um grupo de WhatsApp onde você conversa com a gente em tempo real, sabe a nossa localização, sabe onde a gente está e recebe o conteúdo em primeira mão aqui. Beleza? É só você entrar aqui, clicar seja membro, você arrasta para cima, tem a segunda opção WhatsApp, você entra nela e depois você entra lá no canal, em comunidade, lá vai estar o link para você entrar no clube de membros automaticamente. Beleza? Se não conseguir isso, você vai lá no Instagram e manda para lá o número do seu telefone, depois que você fizer o cadastro e a gente inclui você. A gente confere e inclui você lá no clube de membros. Show de bola, Gaete? Show de bola, é isso aí. Agora vamos tomar um cafezinho para nós, ó, achar a foda. Vazar. Show de bola, tudo pronto para partir. Aqui, nossa moca, durou um ano, mas ela começou a estufar aqui embaixo, ó. E ela está pulando o café todo aqui, ó. Nossa, está horrível. A gente está meio com medo dela, dela dar uma explosão. Então... A gente já ouviu falar disso aí, até a Silvia falou para mim que a dela fez isso e explodiu. Então, ela deu um defeito aqui. De... A válvula, né? Ela deu um problema. De... Ela já não estava apertando mais aqui, ó. E a gente teve que dar uma forçada para apertar. E ela amassou o copinho de dentro. Aí ela não está indo bem o café aqui, a gente está meio com medo. Então... Durou um ano e pouco, mas gratidão. Gratidão por tudo que você fez por nós. Muitos cafés. Muitos cafés. Certo, guys? É certo. Duas garrafas de café por dia. Só alegoria, ó. 700 cafés ela fez. 730, né? 365 dias. Só alegoria. Show de bola, meu povo. Abastecido. Engraxei. E lavamos o vidro. Mas o vidro está cruel. Esse foi o cantinho mágico que a gente ficou. Só alegoria. Gratidão. Gratidão. Ao posto camping. E camping. É assim, nós abastecemos e ganhamos a graxa. Não paga a graxa. Eu fiquei ali esperando o cara dar notinha. Ele falou, não, não. Está incluso. Falei, olha. Belezoca. Gratidão, posto camping. Gratidão mesmo. E tem água mineral testada. 98% de pureza. E a galera pegar água aí. É. Então, vamos seguir viagem. Vamos partir. Deixando Prudentópolis. Partindo sentido Cascavel. Na verdade, vamos primeiro. Vai passar por Guarapuava. Vai passar por várias cidades aí. A cidade, a gente não pesquisou nada. O que interessar para a gente, a gente dá uma... Uma... Olhada. É. Uma bisonhada. Aqui para o Prudentópolis, a gente queria muito ter conhecido a Cachoeira. Bem alta. E a gente foi lá e foi bacana. Uma cidade com 75% da sua população descendente de ucraniano. Uma boa parte polonês, alemão. E é isso aí. Bem-vindo a Prudentópolis. Show de bola. Agora vamos seguir. Hoje é um dia que a notícia está dizendo lá que o calor vai ser insuportável. Seis estados vão estar em estado de alerta. E adivinha? Um dos estados é o Paraná. Gente, eu não sei não, viu? Mas o calor persegue nós. Só que aqui tem uma grande diferença. Na sombra você está fresco. Não é nem questão que está um pouquinho fresco. Não. É um vento gelado na sombra. Tanto que já estou ficando até gripado já. Tanto que já está 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 ficando até gripado já. Vamos seguindo, saímos da BR-373 e entramos agora na 277, 277 parece que é aquela que vem lá de Morretes, Curitiba, essas coças marcas, vamos seguindo a viagem, o relógio, olha isso gente, olha o dinossauro, olha a girafa, olha o posto de picar, bom posto de apoio, ai que lindo, nossa um posto muito bom ali, e aqui tem outro, olha o outro também é bom, grandão, nossa, isso aqui é melhor ainda, olha, isso aqui é melhor ainda, maior, pedágio desativado, graças a Deus, ontem teve uns comentários do vídeo, do pessoal falando que os pedágios aqui, a maioria era 20 reais, você imagina gente, quanto que a gente não ia gastar de pedágio, zero e forte, mas os caras falaram que já saiu a concessão e em breve ele vai voltar a funcionar, nossa, mas a 20 reais, cara, é muito caro, porque eu acho que a gente já passou mais de, mais de 8 pedágios, passamos mais de 8 pedágios já gente, Deus me liga, você imagina, olha, é 20 reais, se fosse 20, cada um 160, tá vendo, ainda tem mais aqui, eu não acredito que todos seriam 20 não, sei lá, ah eu não duvide de nada, quando se trata de homenagem, gente, homenagem é problema, é bom por um lado, né, porque as vezes conserva mais a rodovia e tal, mas por outro, por bolso, né, da população, é terrível, olha, tem uma praça lá enorme, mas tá desativada, graças a Deus, vambora, vamos seguir viagem, bora, ai ai, dá uma paradinha aqui, deixa eu dar uma ajeitadinha nessa câmera aqui, que ela tá meio por abaixo demais, ai, a gente deu uma paradinha aqui, porque meu, tá um vermelhão aqui no mapa de trânsito, chegamos ali, trânsito parado, parado, e ai a gente resolveu dar uma parada aqui, mas o calor tá brabo, já começou a ficar bem quente, 10 e meia da manhã, 10 e 24 agora no momento, e aqui tem alguns quilômetros com, marcando com congestionamento, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo, ó, todo esse vermelho aqui, ó, é congestionamento, como a gente tá sem sinal aqui, ó, ele tá tentando atualizar pra dizer pra mim o que que tá acontecendo aí pra frente, mas não tem sinal. Mas é muito trânsito, a gente não sabe se é uma serra só pra subir, então, não adianta sobrecarregar, né, só descansar aqui um pouquinho, descansar não, né, esperar, né, esperar aqui um pouquinho, né, Paçoca, o que que você acha? Se você deixar eu descer, melhor ainda. Você quer descer um pouco? Uhum. Mas você tá amarrado no cinto, ah, a mãe já soltou até o cinto, não quero descer, né. Vamos aguardar um pouquinho o trânsito, eu vou dar uma olhada aqui no posto, ver se tem um lugar com sombra pra gente ficar, porque não dá não, gente, tá muito quente. E lá vamos nós, gente, liberaram a pista. Parece que liberou. Então vamos subir, é uma serra, e nós vamos que vamos. Cidoca tá meio estranha. Aí, ó, sete quilômetros de serra. Aí eu tô achando que é para e siga, porque liberou aqui, ó. E não tá descendo carro. E não tá descendo nada. Ixi. É, já parou ali de novo, ó. É isso aí, já começou os novinhos de lá. Ah, Vett Hope. Ah, Vett Hope, um bom caminhão aí, ó. Nossa, também, né. Olha. Graças a Deus parece que não aconteceu nada lá não Aí ó, obras com sistema Parecida Parecida nos próximos Não sei quantos km É Não vai ter jeito Vamos subir a serra devagarinho Show de bola, o trânsito andou É um parecida Agora a gente tá aqui na divisa Prudentópolis e Guarapuava Olha gente Olha o tamanho do viaduto Ó No meio da serra Trânsito indo ainda Nem sei quanto tem de serra ainda E tem essa plaquinha aqui ó Mirante Se doca aqui na sombra Tem um mirante aqui Vamos ver o que tem de bacana aqui no mirante O que que a gente mira Bastante mata Umas fazendinhas ali ó Bonito Bonito o mirante Cadê o Paçoca? É bonito o Paçoca? Ah Paçoca É bonito Bonitão ó Vamos nessa Agora pista dupla fica mais Aqui na subida da serra né Fica mais tranquilo Não vai ter parada Essa doca não esquenta nessa serra não E lá naquela serra lá de Borretes pra Curitiba Dava a mesma coisa Para e siga Os caras fazendo o recapiamento E aí ela deu aquela esquentada brava E agora Pelo que eu tô vendo aqui pelo mapa Depois dessa curva aqui já fica reto Aí só alegoria Já tá bem mais reto né É mas ainda também segundona né É Mas a subida lá atrás que a gente teve Cara uma Ela foi pior Segurar com a compressão um pouco maior Pra ela Ventilar lá atrás Vai que vai Só alegoria Básica demorado Bem demorado Tipo uns 40 minutos Nossa olha quanto caminhão Quanto carro Nossa chega a tampar os ouvidos É Show de bola Vamos nessa Dia de deslocamento Só passear Dizendo a tampar os ouvidos Tipo uns 40 minutos Rapaz, vocês viram o tamanho desse trânsito? Eu fui filmando aqui, ó, o trânsito inteiro. Vocês viram aí rapidinho. Mas... Mas a gente filmou o trânsito inteiro. Deu sete minutos de filmagem, imagina. Sete minutos aqui a sessenta por hora? Gente, é muito caro. Quantos quilômetros de trânsito não deu ali? Bravo, bravo. Polícia. Show de bola. Parece que chegamos, acesso secundário. Nós vamos no acesso principal. Na cidade de Guarapuaba. Uma cidade grande, hein, gente? Pelo que eu já li ali, eu não pesquisamos ainda. Vamos pesquisar aqui pra falar pra vocês. Mas ao que tudo indica, é... É isso que é 130 mil pessoas. Caraca. E é grande, não é pequeno. E tem a van, ó que beleza. A gente tá precisando parar um pouco pra editar uns vídeos. Mas já para lá. Tomara que seja coberta. Tomara. Show de bola. Eu falei 139 mil, não. É 189 mil. 190 mil pessoas. Olha lá, Parque das Araucárias. É lá. É bonitão aí esse parque. Depois a gente vai ver se vai vir fazer uma visita aí. É... Olha lá como que é o parque. A cidade, meu povo, é conhecida como Pérola do Oeste. E é uma das grandes produtoras de malte. Vocês acreditam nisso? É. E aqui diz, ó... Não, de malte não. De cevada. De cevada. E possui uma das maiores fábricas de malte do mundo. Responsável por 20% da produção nacional. Nossa, galera que deve gostar da cerveja, hein? E ela é uma das principais... É a principal cidade aqui da região. Exatamente. É o polo industrial aqui da região. E ela possui uma estrada de ferro, né? Que é de trem. É denominada Corredor Mercosul. É isso? Exatamente. Que liga Foz do Iguaçu a... Curitiba. Curitiba. Termas de Jurema. Nossa, tem umas coisas diferentes aqui, né? Olha lá. Se entrar pra cá, é Campo Morão, Pitagui e Viporã. Chupim. Chegamos na van. Porém, a van não é coberta. É, não é coberta. Estacionamento. Estacionamento. Aí... Tem banheiro e tudo, mas... Não tem estacionamento coberto. Aí não fica bom pra gente ficar, não. Infelizmente... Vamos parar aqui pra pensar o que nós vamos fazer. Ela só é boa se a gente ficar no coberto, que aí a gente fica uns dias... Dá pra editar, dá pra fazer algumas coisas. Dessa forma aqui, não... Sem chance. Tchau. 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 E lá onde a gente tinha ido, que estão aqueles carros, lá é a entrada da Passatrilhas, e aqui é o Parque Botânico, Jardim Botânico, aqui de Guarapuava. Bonitão, né? Estruturando, parecendo aquela lá de Curitiba, bem parecida, eu gosto de vir nesses lugares para ver as estruturas, sabe? Que legal, as plantinhas, aqui eles denominam como estufa, estufa do Parque Botânico, aqui tem um chafarizão ali, pelo jeito, E olha que legal, tem tipo, você vindo lá da estrada, que legal, mano, de lado da estrada a gente não consegue ver, mas está vendo a rua, onde vai indo a moto lá do segurança, que top. Lá tem um caminhozinho de madeira, tipo de um pier, e você vem até aqui. Imagina isso aqui funcionando, com a imagem que não dá. Uma piseira, né, meu? É isso aí. Guarapuava, bacaninha a cidade. Mas a gente vai partir, porque... Vamos seguir viagem. Aqui a gente não viu uns pontos de apoio bacanas, a van a gente ia ficar... Não vai dar, então a gente vai partir em sentido Cascavel. Não sei se chegaremos hoje. Acredito que não, está muito quente. Não é bom ficar andando na Kombi, desse jeito não. Mas daqui uns dois vídeos aí, a gente já está lá em Cascavel. Beleza, meu povo? A gente precisa dar uma paradinha para editar uns vídeos. Tamo junto. Espero que vocês estejam gostando. E gratidão por vocês terem chegado até aqui. Neste vídeo. Aqui do lado, vai ter um vídeo da 319. Uma aventura completa que a gente fez lá. Na BR319. É um vídeo compridão aí, para vocês curtirem ele. Está muito bom esse vídeo. E reflete um pouquinho da nossa aventura na estrada aí. Da nossa coragem de vencer os medos. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.